Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 1º de janeiro. O título de hoje é Objetivos na Vida. Leitura Bíblica, Salmo 119, do versículo 33 ao 35. Versículo-chave. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Todos têm objetivos e desejos na vida, e estes costumam variar entre enriquecer, constituir família, alcançar um doutorado, viajar, etc. Encontrar o verdadeiro prazer na vida parece ser um objetivo comum ao ser humano, embora por vezes seja uma busca inconsciente. O texto da leitura bíblica de hoje conduz o ser humano a refletir sobre o que almeja e quais são os objetivos de sua vida. Os versículos lidos evidenciam quais eram os objetivos do salmista. A Bíblia não identifica o autor do Salmo 119, mas ele afirma seu desejo de obedecer aos decretos do Senhor, depois de tê-los aprendido, como está no versículo 33, e de guardar a sua lei para obedecer-lhe de todo o coração. Versículo 34. Como é maravilhoso buscar entender a palavra de Deus, nela permanecer e praticá-la. Esse era o objetivo da mente e coração desse salmista anônimo. Aparentemente, ele já havia experimentado um pouco disso, pois afirma desejar andar pelo caminho dos mandamentos do Senhor, porque sabia que neles encontrava a satisfação de verdade, como está no versículo 35. Que situações, problemas e dificuldades poderia ter ele enfrentado por ter desobedecido aos mandamentos do Senhor? O salmista entendeu que o verdadeiro prazer e seu tesouro estavam na palavra de Deus. Por isso, clamou para que o Senhor o capacitasse a andar conforme o ensino nela exposto. Quando o ser humano aprende e entende que tudo o que está na palavra de Deus é para o seu próprio bem, então compreende que o prazer de andar conforme os mandamentos do Senhor torna-se inegociável para a sua vida. Sua mente e seu coração se abrem, E ele passa a entender o que significa ter satisfação e contentamento nas verdades de sua palavra, como está no versículo 35. E quanto a nós? Quantas situações, problemas e dificuldades poderemos evitar se obedecermos fielmente à palavra de Deus? Em suas leis, mandamentos e decretos, Deus demonstra seu cuidado com o ser humano. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra Doi